O que é que você está assistindo? Dança e Neixe. Ah, claro, porra, tem novela, né? Pode dizer que você não acompanha. Você mora onde? Em Marte? Eu moro mais longe ainda, moro em Londres. Mas você sabe que eu nunca fui de assistir novela, nem quando eu morava aqui no Brasil. Aliás, é engraçado que... Sabe esses passatempos brasileiros, futebol, carnaval? Nunca me interessaram. E o que você fazia para matar o tempo? É a mesma coisa que eu faço hoje, trabalho, viajo. As minhas viagens são as novelas, os livros, os filmes. Eu vou passar aí rapidinho, né? O que é isso? Isso não é nada. Calma, tá bom. Tá bom, são poesias, não são? Não, velho, eu adoro poesia. O problema, você não conhece? Como é aquela mesma do Olavo Bilac? Essas aqui com certeza não tem nada a ver com as do Olavo Bilac. São só bobagens. Toda boa poesia, né? Deixa eu ver. Não. Deixa eu dar uma lida. Não. Tá bom, então. Fica à vontade. Peguei. Aqui, e agora? Vou ver. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tô um pouco velho pra esses jogos. Quantos anos você tem? Minha idade é suficiente pra ter juízo, garoto. Fica a quantos anos você tem? Minha idade é suficiente pra saber o que eu quero. Minha idade é suficiente pra saber o que eu quero. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Aham, minha esposa. Oi. Eu, eu, eu tô bem. Não, aquela coisa, né? Me sentindo estrangeiro sempre aqui, mas... É, eu sei. Eu sei. Vem cá, Yolanda. A gente precisa conversar, viu? De onde é que a bichinha pensa que vai? Luciano, você tá pensando que vai aonde, ô bicho? Luciano, vem. Eu te fiz uma pergunta. Bichona. Vai se fuder, Beto. Qual é? Eu vi. Eu vou te matar, filha da puta. Vai, vai, vai. Vem.